Olá, internauta, vamos começar o Sete Segundos em destaque com notícias de Maceió. Cerca de 30 reeducandos tentaram fugir na madrugada desta sexta-feira do presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió. A tentativa de fuga foi abortada pelos agentes penitenciários. Os agentes penitenciários encontraram com os detentos uma tereza, ou seja, uma espécie de corda feita de lençóis e roupas e uma serra que os detentos iriam utilizar para abrir um cadeado. E olha que os agentes penitenciários ainda permanecem em greve, mas 30% da categoria permanece trabalhando. E aqui em Arapiraca, no feriado de Corpus Christi, foi inaugurado um albergue social. O projeto desse albergue demorou sete anos para ser concluído, porque a ideia é particular. É da empresária arapiraquense Isabel Cristina Nunes. O albergue social leva o nome do padre, o Monsenhor José Neto. E foi feito para abrigar cerca de 50 moradores de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade. E no Agreste de Alagoas, no município de Lagoa da Canoa, sem tetos, ocuparam terreno próximo ao ginásio esportivo do município de Lagoa da Canoa para reivindicar um plano de moradia para eles da Prefeitura de Lagoa da Canoa. As famílias, são cerca de 50 famílias, alegam que não têm onde morar e estão desempregadas. E elas disseram que só vão sair do terreno se tiver uma reunião com algum representante da Prefeitura que resolva essa situação. Esses foram os destaques de agora e você pode acompanhar mais informações no setosegundos.com.br e também pelas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Fábio Lopes, direto da redação.